No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença Eu venho pedir cantando em sentimento e versos Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra Pedi ao vento que leve fartura aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento que salve o jovem perdido nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa Pedi ao vento, proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares Pedi ao vento em orações que fiz nos altares O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida Pedi ao vento que dê ao doente com voz de guarida Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus